E aí gente, estamos aqui reunidos mais uma vez para mostrar para você em casa que exercício é bom e nós recomendamos. Coloque uma música gostosa, porque aí você vai ter mais ânimo e afasta aí o sofá realmente para dar execução aos exercícios. Vamos lá? Vamos lá gente? Vamos lá! Primeiro, respira fundo e vai para um lado e para o outro. Precisa fazer grandes esforços, é só sair do lugar. Virar mais o braço para o lado. Girou. Põe a música bem alta na sua casa, tá? Porque quanto mais alta você vai deixar a música entrar dentro do seu coração. Aí você vai estimular todos os seus músculos. Olha o calcanhar, olha. É calcanhar. Vamos na cintura. Vamos jogar o bracinho. Eu vou cantar junto, quer ver? Olha, que delícia! Já mudou. Olha, já mudei o lado também. Com alegria celebrar. Vamos lá gente, pode cantar junto. E o joelhinho? Graça me alcançou. Vamos lá. Pegou, dobrou. Papá, papá. Que delícia! Vamos subir o bracinho. Ó. Lá, lá. Vamos lá. Olha a mão. Graças. Aqui. Sustenta o peso e vai. 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 Agora vamos mudar a posição das mãos. Mudei. Virei. Vai. Agora embaixo. Empurra. Virei. Virei. Respira fundo. Agora vai virando o bastão para os lados. Virei. Virei. Separa bem a perna. Vai lá. Vamos tentar tirar a perna para cada lado. Respira. Alonga. Volta. Transfere. Alonga. Volta. Segura a frente. Dobra. Alonga. Volta. E aí nós estamos terminando. Mais uma ginástica facinha. Tão fácil. Faça em casa. E se quiser uma aula mais pesadinha, é só acelerar a música. Colocar uma música mais agitada. Que suas calorias vão ser muito maiores. E dentro do seu potencial, daquilo que você quer. Tudo bem? Guarde bem. NancyAngelaPersonal.com.br Meu telefone. 9359-7375. Me ligue. Eu vou ficar esperando. Um beijo. E até a próxima. Vamos dar tchau para as meninas. Tchau. Até. Tchau. Tchau. Tchau.